Para progredir, é necessário construir uma história nova todos os dias. É assim que vive nosso povo. É assim que vive Brusque. Desde a chegada dos primeiros imigrantes alemães, italianos e poloneses, em 1860, as famílias se multiplicaram, prosperaram, abriram estradas, ergueram pontes e mais de um século e meio se passou. Seja bem-vindo a Brusque, localizada no Vale Europeu em Santa Catarina, uma cidade com 120 mil habitantes e um dos melhores índices de desenvolvimento humano, sendo o 12º maior município em população do Estado, segunda melhor cidade para se viver em Santa Catarina e 40ª no Brasil. Brusque possui a maior frota de veículos por habitante, sendo a maior média do Estado e o dobro da média nacional. Pioneira na fabricação de tecidos, conquistou o título de berço da fiação catarinense. Com um forte mercado têxtil, Brusque impulsionou uma estrutura de compras e lazer com diversos centros comerciais, transformando a cidade em uma grande distribuidora de moda pronta entrega. Sendo o segundo polo têxtil do país, Brusque atrai compradores de todo o Brasil e de países vizinhos. Concentra um grande número de indústrias metalúrgicas responsáveis pela fabricação de peças automotivas e eletro, que contribuem para o desenvolvimento da cidade. No turismo, Brusque se destaca a nível nacional e internacional com atrações diversificadas. Turismo e lazer. A Fena Reco, Festa Nacional do Mar Reco, há mais de 30 anos atrai turistas de todo o país. Danças típicas, concursos culturais e culinária são algumas das muitas atrações que valorizam nossa cultura germânica, presente na história, na arquitetura e na vida dos brusquenses. Para quem curte adrenalina, temos a Fena Jeep, a maior festa de off-road da América do Sul. O Parque das Esculturas, com 40 esculturas abstratas, feitas em mármore e granito por renomados artistas nacionais e internacionais, entre eles Oscar Niemeyer, é o maior acervo de esculturas em mármore da América Latina. O Parque Zoo Botânico, uma área preservada da Mata Atlântica, com 120 mil metros quadrados e que abriga mais de 200 animais de 70 espécies, é destino obrigatório para os amantes da natureza. Turismo religioso. Conhecido como Vale dos Milagres, o Vale do Azambuja abriga o Santuário de Azambuja, uma construção em estilo romântico e gótico, com traços de barroco que atrai cerca de 80 mil devotos no terceiro domingo de agosto, na festa de Azambuja. O complexo abriga também o Morro do Rosário, a Gruta de Nossa Senhora do Caravaggio e o Museu Arquidiocesano Dom Joaquim, considerado o maior e mais completo museu de arte sacra popular do Brasil. Tem ainda a Igreja Matriz, no centro da cidade, que possui elementos de uma igreja gótica, com referência do século VII e VIII. A Comunidade Evangélica Luterana, inaugurada em 1872. Turismo de Compras. Brusque se destaca no turismo de compras. É um dos mais importantes polos têxteis do Brasil, com inúmeras indústrias, grandes lojas e vários shopping centers atacadistas. Produtos como confecções, cama, mesa e banho, malhas, tecidos e lingeries. A estrutura de compras no município atrai milhares de turistas e compradores do Brasil inteiro e também países do Mercosul. Com seus mais de 150 anos de história, Brusque é uma cidade de economia forte, povo cortês, muitas atrações turísticas e preparada para receber você. Conheça. Visite. Descubra Brusque. Uma cidade surpreendente. Uma cidade surpreendente. Uma cidade surpreendente. Uma cidade surpreendente. Uma cidade surpreendente.